Eu acordo chamando o seu nome, vem pra me aquecer Mas se for ser pra mim não voltar, morrerei por você É Giovanni Ferreira, o campeão das vaquejadas Amanheceu eu aqui, não faz assim, vem pra mim Não me deixe aqui Amanheceu eu aqui, não faz assim, vem pra mim Não me deixe aqui Por essa mulher hoje eu chamo e choro por ela Apaixonado, não consigo pensar em mais ninguém Eu acordo chamando o seu nome, vem pra me aquecer Mas se for ser pra mim não voltar, morrerei por você Eita, paixão É Giovanni Ferreira, o campeão das vaquejadas Acaba não mudando Amanheceu eu aqui, não faz assim, vem pra mim Não me deixe aqui Amanheceu eu aqui, não faz assim, vem pra mim Não me deixe aqui Por essa mulher hoje eu chamo e choro por ela Por essa mulher hoje eu chamo e choro por ela Apaixonado, não consigo pensar em mais ninguém Acordo chamando o seu nome, vem pra me aquecer Mas se for ser pra mim não voltar, morrerei por você Por essa mulher hoje eu chamo e choro por ela Apaixonado, não consigo pensar em mais ninguém Acordo chamando o seu nome, vem pra me aquecer Mas se for ser pra mim não voltar, morrerei por você Mas se for ser pra mim não voltar, morrerei por você Mas se for ser pra mim não voltar, morrerei por você Música